Quando uma mulher pequena Vem falar no meu ouvido O meu coração dispara Chega até fazer ruído Ficar na ponta dos pés Se pendura como louca Olhe o céu e fecha os olhos Pra ganhar beijo na boca Depois do beijo na boca Sua mão leve e desliza Pelos pelos do meu peito Dentro da minha camisa Quando a coisa fica quente Essa mulher blusa Quero só que se arrebentem Tem algum botão pra sua blusa Não há roupa que segure Nenhum botão que dure Esse amor que a gente sente Não há nada que segure Gosto de você pequena O seu beijo me alucina Coisa de mulher gostosa Com seu jeito de menina Ai, ai, ai Essa voz doce e serena Essa coisa delicada Coisa de mulher pequena Ai, ai, ai Essa voz doce e serena Coisa de mulher me dispara Por você mulher pequena Por você mulher pequena Tchau, tchau, tchau